Oi, oi, pessoinhas! Eu sou a Luísa, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bom, pessoinhas, no vídeo de hoje eu vim estar trazendo pra vocês um vídeo de dando dicas de como você tá deixando seu celular mais organizado, mais limpinho, mais... mais fácil de encontrar os aplicativos, sabe? E, sei lá, o celular fica mais bonitinho, mais arrumadinho. E eu vou estar dando várias dicas pra vocês, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque tá saindo vídeo todos os dias, às 14 horas da tarde. Bom, muito obrigada pelos 34.100 inscritos aqui no canal, o canal tá quase com 34.200, tá? Eu voltei pro estilo de capas de eutela normal e eutela tradicional, postei um vídeo disponibilizando um gravador de bolinho roxo, então venham aqui baixar. E eu achei que ficou bem bonitinho esse banner, talvez eu vou estar fazendo outro, porque fazia muito tempo que eu não fazia banner desse tipo, então meio que o YouTube tirou a qualidade porque eu não fiz de um jeito que eu tava acostumada. Bom, fiquem ativos aqui na comunidade do canal, que eu tô sempre interagindo com vocês, né? Inclusive, vocês aqui. Eu não sei se eu vou apagar, mas é só pra saber mesmo a opinião de vocês e pá. Me sigam aqui no meu Instagram também, que eu tô rumo aos 10k, até o final do ano. E apesar de eu não postar muitas publicações, eu tô super ativa nos stories, postando várias coisas. E eu também respondo às vezes vocês no direct, tá? E, gente, eu tenho só esse perfil aqui, porque eu já recebi mensagem de várias pessoas falando que eu conversei com pessoas pelo WhatsApp e também pelo Insta. E, gente, se não for esse perfil aqui, não sou eu, tá? Porque eu tenho só esse, então é só literalmente esse. E pelo WhatsApp eu não converso com nenhum seguidor pelo WhatsApp, é só pelo Insta. E me sigam no meu TikTok também, que é Redorela FC. E eu tenho uma outra conta secundária, que é de spray de garrafa. Ela tá aqui nos meus seguintes, então caso você queira me seguir, é só clicar ali. Então, agora sem mais enrolação e bora lá pro vídeo. Bom, gente, primeiro de tudo, eu recomendo vocês entrarem no Pinterest. Quem não tem pode ser no Google, mas eu recomendo o Pinterest, tá? E, bom, aí vamos supor que você vai pegar essa foto aqui e pá. E, bom, essa foto aqui, ela tem uma relação com a cor azul. Não sei se vocês perceberam, mas eu achei que ela tem uma relação com a cor azul ou a cor cinza. Mas eu recomendo a cor azul. E pá, aí vamos supor que você queira essa daqui. Ela tem uma relação com a cor amarela e com a cor vermelha. Aí, meio que se você baixar ela e for colocar de wallpaper aqui na sua tela inicial, recomendo você personalizar as pastinhas e a barra do Google da mesma cor. Se você for usar esses dois, você coloca da mesma cor. Eita. Que nem eu fiz aqui, o meu wallpaper, ele tem a... Como que chama? Enfim, ele meio que bate com a cor roxa. Então, eu coloquei aqui roxinho e eu achei que ficou bem organizadinho. Bom, gente, a segunda dica é as pastinhas, que eu sempre falo pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês as minhas pastinhas, pra vocês ficarem mais ligados de como que faz, tá? Tem aqui de social, trabalho, fotos, úteis e games, tá? Aqui tem as redes sociais. Esse daqui não é, mas eu deixo aqui porque eu gosto e tal. Aqui é pro canal. Fotos, enfim, tem anotações aqui também, pá. Aqui são pra edição de fotos e vídeos, mas eu deixo só pra fotos. E aqui, úteis, aplicativos que eu uso pra gravar, editar. E também esses daqui, gente, que são do dia a dia na escola e tal. E os games que eu tenho todos esses, porém, não tô jogando. Gente, eu tenho 10 jogos aqui e o que eu tô jogando mais assim foi o Roblox, que eu tava jogando com a minha amiga e pá. Eu já tive vontade de entrar nesses daqui, mas eu não entrei, mas enfim. Aí você separa, assim, por nomes, tá? Dá pra você colocar emojis relacionados, que eu acho que também fica super organizado. Ou também fontes, tá vendo? Eu coloco essa fonte aqui, que eu vou ensinar pra vocês a como que coloca. Você vai entrar no Google e vai pesquisar bioparente da fonte e vai clicar aqui nesse primeiro link. Vai esperar ele carregar. É muito bom, gente. E eu coloquei em inglês porque eu acho que fica melhor, mas legal. Aí aqui você vai escrever o que você quer, por exemplo... Não tá apagando, calma. É, vamos supor ir... Lista. Não. Aqui no meu teclado tem o Google Tradutor. Ou seja, lista. Fica re... Eita. Fica list. Ou seja, daí eu só clicar aqui que copia, ó. Aí eu vou colar pra vocês verem. Tá vendo? Já colou aqui com a fonte. Aí é só você vir aqui na pastinha em editar e colocar essa... Essa fonte diferenciada. Bom, gente. A terceira dica, que também é uma coisa que você pode fazer, é não colar... É tipo assim, criar duas abas aqui no seu celular. Por exemplo, eu tenho essa e essa. Essa aqui eu uso porque eu não gosto de tirar. Eu gosto sempre de estar deixando as pastinhas aqui e pá, porque eu acho que fica melhor. E é uma aba que tem mais coisas, tá? Essa aqui é a segunda. É uma aba diferenciada, é meio que um cenário, sabe? Pra poder gravar os vídeos e também de algumas coisas que eu tô mais usando, assim, no momento. Por exemplo, a Netflix eu uso pra ver os filmes, é obviamente, né, gente? Mas não pra assistir, é mesmo pra pegar as ideias e ver na TV depois, sabe? E aqui no meio, gente, eu acho bem da hora você deixar um aplicativo só, que no caso essa é a quarta dica. Você deixar um aplicativo só aqui, que eu acho que fica bem bonitinho. Bom, gente, a quinta dica é você baixar esse aplicativo aqui, ó. Ah não, gente, pera. A quinta dica que vocês me passaram bastante é pra organizar todos os aplicativos que você tem em pasta, assim. Eu demorei pra fazer isso porque eu tava com um pouco de preguiça de fazer tudo isso. Mas, tipo assim, essas daqui meio que já estavam prontas, essas três. Aí eu só fui fazendo as outras, inclusive tem algumas que estão bem vazias e eu vou ter que encher mais pra ficar mais arrumadinho e mais organizado. Menos esse aqui que eu baixei ontem e aí tá aqui, porque eu não sei se eu vou desinstalar ou se eu vou arrumar ele. Mas provavelmente eu vou desinstalar, sabe, gente? Mas tá, daí se você quiser trocar a cor delas também, ó. Vou mostrar pra vocês o jeito que fica da hora. Eu vou colocar aqui no 30. Mas eu não acho tão legal porque aí toda vez que você for, que você fizer alguma personalização no seu celular, você vai ter que meio que alterar aqui. Então eu deixo aqui nessa transparente mesmo que eu acho que fica melhor. Então eu deixo assim. E eu deixo todas com letra minúscula em um ponto final, porque eu acho que foi mais bonitinho. E sem emoji mesmo, porque eu acho que fica melhor. E também sem fonte, porque é a parte, assim, do celular, dos aplicativos e pá, então eu deixo sem fonte. A sexta dica, gente, uma dica muito legal é você baixar esse aplicativo aqui, ó, o Idiettopia. E o que que ele faz? Ele dá a opção de você colocar esses negócios aqui, que é meio que você vai ver como que a lua vai tá hoje de noite. E os seus batimentos, os batimentos do seu coração, que é muito bom, gente. Funciona direitinho, tem vezes que dá uma bugada e os batimentos ficam ao contrário. Mas é só você colocar a mão e ver se você acha que tá assim, entendeu? E ele sempre funciona muito bom, e eu recomendo. Bom, gente, a sétima dica, eu acho, se eu não me engano, é colocar aplicativo... Aplicativo não, o Idiet de armazenamento, memória, enfim, pra limpar aqui quando você precisar e pra você não esgotar o seu armazenamento. Gente, o meu nunca saiu, tipo, de 100, sabe? Nunca chegou no 100. Já chegou no 90, mas no 100 nunca chegou. Eu tô usando muito pouco armazenamento, sério, muito pouquinho. E também o tempo de tela que você fica no celular, pra você ver o tempo que você tá ficando. Caso hoje eu fiquei uma hora e 10 aqui nessas... Nesses principais aqui, e pá. Pra você meio que se organizar mais aí no seu celular e tal. E bom, gente, essas foram as dicas, espero que vocês tenham gostado disso. Eu espero que ajude vocês a organizar o celular de vocês também. E é isso, fiz o vídeo com muito carinho, então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou estar trazendo mais vídeos, tá? E é isso, um beijo, falou e fui. E é isso, um beijo, falou e se inscreve no canal e ativa o sininho.